O programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da Palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias. Vamos abri-la em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3. Vamos ler dos versículos 3 até o 6. Tito 3, de 3 a 6. A Palavra de Deus diz assim. 3 a 6. Vamos ter uma palavra de oração. Bom Pai, que alegria poder, nesta manhã, mais uma vez falar contigo, através da oração. Obrigado Pai, porque Tu nos ouve através daquele que não conheceu o pecado. O Senhor o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado Pai pela obra da cruz. Obrigado porque Tu nos incluíste naquele sacrifício, nos levou a morrer, nos sepultou e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado Pai, por esse tempo que iremos passar aqui meditando na Sua Palavra. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo, Teu Filho Jesus, plenamente. Pai, toque em todas as almas que nos ouvem nesta manhã, dê essas almas para Cristo e promove edificação no meio do Teu povo e regeneração para aqueles que ainda não têm esta experiência gloriosa do Seu novo nascimento. Faça isso meu Pai, por Tua graça, por misericórdia e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, se você observar dentro da Palavra de Deus, você vai verificar algo muito importante, que do começo ao fim, a salvação ela é inteiramente pela graça. Nesse texto que nós lemos aqui, deixa claro que pela graça e mediante a mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo, vemos aqui que o Espírito Santo é enviado para regenerar a nossa natureza. E não só isso, e também realizar em nós o novo nascimento. Novo nascimento significa ser gerado de novo, significa ser regenerado. O perdão, todos nós sabemos, ele salva um pecador da maldição da lei e do lago de fogo. Por isso que a aceitação por meio de Cristo lhe concede a entrada no céu. Mas na regeneração, o domínio do pecado, ele começa a ser destruído e esta alma que ganhou a experiência do seu novo nascimento, passa a ser ajustada para o uso exclusivo do Senhor. Quando nós nascemos de novo, o nosso pecado foi crucificado e morto. Por isso que em Romano 6,14, a Bíblia vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Irmãos, o novo nascimento é um grande mistério. Mas as escrituras se referem a ele com persistência. O lavar regenerador, ele, irmãos, para a nossa vida, ele é tão necessário quanto o lavar do sangue de Cristo. Porque o lavar renovador do Espírito Santo, ele é tão essencial quanto a justificação que dá vida. Agora, aqui no espaço de quatro versículos, o nosso Senhor, ele declara três vezes a importância do novo nascimento, para que alguém de fato seja regenerado, seja salvo. Vamos escutar aqui o que ele diz. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3 Agora, em João 3,5, a Bíblia diz assim Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, vamos para o versículo 7 João 3,7 Não te admires, não te admires de eu ter dito, importa-vos nascer de novo. Aí nós lemos, portanto, três versículos de João 3. Lemos o versículo 3, o 5 e também o 7. Irmãos, quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Vocês sabem o que é campo de pouso? O campo de pouso deve ser arado, porque do contrário, aquela boa semente não é arraigada ali em nosso coração. Aquela oliveira brava, ela deve ser enxertada na boa oliveira ou permanece sem nenhum valor. Toda a palavra de Deus, ela ensina essa doutrina. Cristo, ele não via como surpreendente o fato de que um vil pecador tinha de passar por uma grande mudança espiritual antes de tornar-se idôneo para servir a ele mesmo, para ser de fato um filho de Deus. Talvez não exista um erro mais absurdo do que o ensino de que o batismo com água é a regeneração sobre a qual Jesus Cristo e seus apóstolos insistiam. Quando os homens confundem o lavar regenerador com o lavar por meio da água, estão plenamente prontos a seguir e de fato já estão seguindo os passos daqueles que confundiram a circuncisão, que é somente na carne, com a circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, uma grande confusão aqui se nós de fato não entendermos o que é um lavar regenerador e o batismo lá nas águas. O batismo nas águas é importante porque ele é uma confirmação daquilo que já aconteceu na vida da pessoa. Batismo significa morte. Batismo. Quem são os que devem ser batizados? Aqueles que já morreram. Morreram aonde? Com Cristo lá naquela cruz. Aquele maravilhoso texto de Gálatas 2.20 que diz assim, Já estou crucificado com Cristo. Irmãos, atentemos para essa verdade. Se a Bíblia declara que eu fui morto com Cristo pelo fato de estar crucificado com Cristo, eu preciso de crer que eu estou crucificado, se eu estou crucificado, eu estou morto, se eu estou morto, então eu posso ser sepultado. Ou seja, se eu estou morto, agora eu posso ser batizado nas águas. Estão me compreendendo, irmãos? Porque não se batiza pessoas vivas, ou seja, não se enterra pessoas vivas, tem que morrer. Então, quando você ganha esta experiência de morte com Cristo, você pode ser enterrado, você pode ser batizado nas águas, que tipifica sepultamento. Se nós morremos com Cristo, fomos também sepultados com Ele. E o batismo nas águas vem para confirmar ou dar testemunho daquilo que ocorreu comigo lá na cruz, no corpo de Cristo. E eu morri no corpo de Cristo para pertencer a outro. Quem que é este outro? A Deus. Aquele texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4, ele é tão claro, irmãos. Ele diz assim, Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer-lhes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentro dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu só posso pertencer a Deus, a este outro aqui na qual a Bíblia fala, o dia em que eu creio em minha morte com Cristo. Porque se eu não crer na minha morte com Cristo, eu não desfiliei ainda do meu primeiro pai, que é o diabo. Todo mundo nasce neste mundo filho do diabo, porque todo mundo nasce mentiroso, todo mundo nasce perverso, todo mundo nasce implicante, todo mundo nasce sem paz. Então, quando você tem os olhos abertos para crer na verdade da palavra de Deus, que você foi atraído no corpo de Cristo, lá naquela cruz, nós somos incluídos naquele sacrifício. Significa que quando Jesus morreu, ele não só morreu em favor dele, mas ele morreu em favor do pecador. Se ele morreu em favor do pecador, significa que aquela morte, a morte de Cristo, também é a morte do pecador. Porque a Bíblia declara, em Romanos capítulo 6, versículo 8, que diz assim, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Percebe? Onde é que você morreu? Com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia declara este fato da palavra. Esta verdade da palavra, aliás. Ora, onde é que nós morremos? Nós já morremos com Cristo. Romano 6, 6, a Bíblia diz assim, Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Se o nosso velho homem foi crucificado com ele, você tem que entender, meu querido, que você morreu com Cristo. Porque Jesus morreu. E se você foi crucificado com ele, você também morreu. E quando você crê neste fato, você foi liberto do pecado. Lembra lá de Romanos 6, versículo 17 e 18? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Agora, veja o versículo 18. E uma vez, graças ao Senhor, que é uma vez só, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que lindo, irmãos. Fomos libertados do pecado. Então, você tem que crer da seguinte maneira. Se a Bíblia diz que eu fui liberto do pecado, eu tenho que crer que fui. O acusador, ainda que ele tente lhe acusar que você não foi liberto do pecado, a Bíblia diz que foi. Agora, você vai ficar com a voz do diabo ou com a palavra de Deus? Eu sei que você vai ficar com a palavra de Deus. Por isso, você vai crer que você é uma pessoa que já foi liberta do pecado. E hoje, Cristo é a sua vida. Então, essa é a definição de novo nascimento. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por semelhante modo, talvez não exista um erro mais prejudicial do que este, quando a pessoa crê que ela é salva, quando ela toma uma decisão ao lado de Cristo. Isso é pernicioso. Isso aqui é doloroso e vai levar a pessoa para o inferno. Sem o novo nascimento. Queridos, novo nascimento é nós participarmos da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. É monstruoso que tal erro e loucura que leva a pessoa a Cristo, sem a sua morte com Ele, que são ensinados em muitos países aqui, inclusive no Brasil, na nossa cidade, onde a palavra de Deus é tão conhecida, se ensinam tantas besteiras para o povo de Deus. Alguns acrescentam ao batismo uma mudança exterior e insistem que isso deve ser admitido como suficiente, mas não é. Supondo que isto fosse o que Cristo e seus apóstolos queriam dizer, seria impossível defendê-los da acusação de usar aí uma linguagem muito enigmática para comunicar uma ideia tão simples, irmãos. Porque o novo nascimento é muito simples. Entretanto, tal crença nunca foi acolhida por aqueles que têm um respeito apropriado pela palavra de Deus. Portanto, meus amados, portanto, este assunto não exigirá mais atenção neste momento. Nós vemos aí teólogos sensatos, têm concordado notavelmente em que, em nos dizer o que é a regeneração, né? Amados, o novo nascimento, ele envolve uma mudança total de vida. Novo nascimento, ele é radical, alcança a pessoa por inteiro, não alguma particularidade, mas toda pessoa, sem exceção. Por que que ele é radical? Porque Atros 4, 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome debaixo da terra há salvação, pelo qual importa que sejamos salvos, somente por ele. Ele é o Evangelho, Jesus Cristo é muito radical, não existe outro caminho para chegar até o Pai. Então, por isso que, ele mostra de forma detalhada que o novo nascimento não é parcial, externo, imperfeito e sim total, interno, essencial, completo e sobrenatural. Por isso que eu tenho afirmado aqui, meus irmãos, que a regeneração é uma mudança imensa e poderosa realizada na alma pela obra eficaz do Espírito Santo, na qual um princípio vital, um novo nascimento, a lei de Deus e a natureza divina são colocados, não só colocados, mas também formados no coração e capacitando a pessoa a agir com santidade, de um modo que agrada a Deus e fazendo-a crescer nisto para a glória eterna. O novo nascimento começa ali na nossa morte e ressurreição, mas a vida cristã é dinâmica e é progressiva, há um avanço. Porque, irmão, se você não crer no novo nascimento, sabe o que vai acontecer com você? Você vai estar procurando aí ajudas de terapeutas, de psicólogos, tantos crentes que falam muito bem de Deus, que conhecem a Bíblia, estão buscando ajuda em psicólogos. Isto é um absurdo, porque psicologia não resolve o problema de ninguém. Psicologia é do homem para o homem. E a Bíblia já nos ensina, né, a gente a fugir desses psicólogos, lá em Salmos 1, verso 1, a Bíblia diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E tem muitos psicólogos que são ímpios. Ajuda? Ajuda sim, mais 15, 20 dias, um mês, mas logo você volta a estaca zero. Psicologia é uma anestesia na alma de uma mente perturbada e aflita. Porque nós temos que buscar conselhos, não dos homens, porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. E as pessoas insistem em buscar ajuda em psicólogos, em terapeutas, porque não creem no Senhor. Porque se crer no Senhor, vai esperar nele, vai pedir sabedoria e orientação dele para todas as coisas da sua vida. Aquele texto do Salmo 32, verso 8, é tão claro. A Bíblia diz assim, Quando nós não cremos no Senhor, nós somos igual Abraão, igual Sara. Abraão, lembra da Sara? Abraão, olha, o filho está demorando, então eu vou te dar uma mão, pega a minha serva, a Gar, vai lá, tem uma relação sexual com ela, nasça, tenha filho com ela. Então, é o homem, quando não crê naquilo que Deus disse na sua palavra, ele tem que buscar recursos em outras coisas. É o homem tentando se autoajudar, porque a psicologia é uma alta ajuda. E nós não precisamos de alta ajuda, precisamos da ajuda do alto. Esses crentes que não creem na palavra, tem que buscar ajuda em outros mecanismos. Não creem no Senhor, porque se Cristo, ele é suficiente. Depois confessam, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Se ele sempre nos conduz em triunfo, porque vamos buscar ajuda de um homem que não pode nada oferecer para nós, a não ser conselhos que são do homem para o homem. Não, eu não quero isso, eu quero o Senhor. Irmãos, nós temos que voltar para o Senhor. Quando nós vamos buscar ajuda em outras coisas que não seja o Senhor, isso diante de Deus é abominação. E o Senhor quer nos ensinar uma lição, que é depender totalmente e inteiramente dele. Mas nós somos cristãos malacafentos, preguiçosos, não lemos a Bíblia, não oramos, então ficamos enfraquecidos espiritualmente, então vamos buscar ajuda no mundo. Buscar ajuda no Egito. Buscar ajuda em terapeutas e psicólogos, eu fico tiririca da vida. Se nós temos um Cristo que é todo poderoso, todo poder foi dado para Cristo, no céu e na terra. Se Cristo é a minha vida, gente, misericórdia, eu tenho que descansar nele e esperar nele. No Salmo 40, verso 1, Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas quando eu não sei esperar, o que vai acontecer? Então eu tenho que buscar ajuda em terapeutas, em psicólogos. Não é assim? Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos esperar no Senhor, como seria bom? Ele iria trabalhar por nós que esperamos nele. Temos hoje crentes muito teóricos, que conhecem o Senhor, mas de ouvir falar. Mas a Bíblia diz, lá em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus só vai trabalhar por nós, quando nós esperamos por Ele. Ah, mas Deus está demorando, nós temos que fazer alguma coisa. Não. O religioso faz isso. O incrédulo é que faz isso. Queridos, quando é que os nossos olhos vão ser abertos para essa verdade? Quando é que nós vamos ter essa consciência de que para Deus tudo é possível? Eu não sei como tratar com meu marido, ele é tão grosso, eu vou procurar um psicólogo. Não! Para! Vamos buscar conselho do Senhor. De repente, quem precisa ser mudado não é seu marido, é você? De repente, não é sua esposa que tem que ser mudada, é você? De repente, não é o seu filho que tem que ser mudado, é você? Não é sua sogra que tem que ser mudada, é você? Não é o teu vizinho que tem que ser mudado, é você? O problema não são os outros, o problema nosso é nós mesmos, chama-se eu, esse eu inchado, este eu irritado, este eu que não consegue amar porque está cheio de eu, e a gente se ama muito, por isso que tem muitos crentes doído, gente, se tem uma raça nesse mundo que a gente dengosa, é crente não renascido, é crente que não morreu, se você morreu com Cristo, meu querido ouvinte, você está morto, Cristo é a sua vida, você nem tem o direito de reclamar, ah, meus irmãos, a gente precisa de pedir ao Pai que Ele nos abra os olhos para contemplá-lo, para vê-lo, para experimentá-lo, para apreciá-lo, ah, meus irmãos, como a gente precisa conhecer o Senhor, pessoas que falam, eu amo a Deus, mas amo a coisa nenhuma, porque se amasse ao Senhor, não iria traí-lo com terapeutas e psicólogos e tantas outras coisas de acessórios para colocar na vida cristã, eu fico admirado, tem muitos pastores hoje frequentando terapia, psicologia, a minha professora de psicologia lá em Londrina, ela disse para mim, Cláudio, eu estou admirada porque de 100 pessoas que eu atendo em meu consultório, 80% são evangélicos e 40% são pastores, pastores frustrados, pastores decepcionados, pastores amargurados, pastores ressentidos, pastores viciados em pornografia, queridos, a solução para o homem está em uma pessoa e é uma pessoa, é Cristo e este crucificado, fora disso, fora disso, você vai se perder nesse emaranhado de coisas, e tem tantas coisas que nos tira de Cristo, até mesmo na Bíblia, pessoas que vão na Bíblia para, muitas vezes, em busca de uma mensagem, pessoas que vão na Bíblia em busca de paz, pessoas que vão na Bíblia em busca de prosperidade, riquezas, em busca de alegria, queridos, não é nada disso, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa prosperidade está em uma pessoa, é Cristo, e o que uma pessoa tem que fazer para ter Cristo habitando no seu interior? Tem que crer que está crucificada, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim, por isso, irmãos, nós estamos tratando nesta manhã sobre a definição do novo nascimento, a regeneração, ela pode ser definida como uma mudança realizada pelo poder do Espírito Santo no entendimento, na vontade, nas afeições de um pecador, o que consiste no início de um novo tipo de vida, e dá outra direção à sua opinião, aos seus desejos, às suas buscas, e também à sua conduta, hoje tem muitos crentes que querem viver cristianismo por uma conduta boa, por uma vestimenta externa, então, hoje a gente conhece aí, os crentes, né, estão cabelo comprido, saias, até lá embaixo, né, mas a língua é desse tamanho, na verdade, eles, eles, em comprida saia, mas eles esquecem de encurtar a língua, não é verdade, ficam aí, hoje as mulheres, as crentes, ao invés de ir para as suas amigas, as suas irmãs, lá para conversar da palavra, vai para fofocar, vai para falar mal da vida dos outros, é, quando uma pessoa, ela quer falar mal de uma outra pessoa, ela fala assim para a outra, olha, eu quero lhe contar um negócio, mas é para a gente orar por aquela pessoa, porque você vê, o marido tem gritado com a esposa, o marido tem, isso é fofoca, não precisa contar para os outros, conte para o Senhor, se você vê que a sua amiga, o relacionamento conjugal não está bem, comece a orar por este casal, né, fala Senhor, por tua graça Pai, o casamento foi ideia sua, não foi ideia nossa, abençoe-se meus queridos irmãos, para que de fato eles possam conhecer o Senhor, possam ter uma experiência com o Senhor, né, aí sim, ninguém precisa saber, é você e o Pai, e quando alguém lhe vier contar alguma fofoca, fecha os ouvidos, fala, não, antes de contar, vamos orar nesse momento agora, e ora, mas aquele que dá ouvido a fofocas também é um fofoqueiro, também é uma fofoqueira, embora, esta mudança seja chamada aí por vários nomes, né, de novo nascimento, a doutrina bíblica, refere a ela, referente a ela, aliás, é uma doutrina uniforme, às vezes, é chamada de santa vocação, criação, nova criação, transportar, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, também circuncisão do coração, ressurreição, por que ressurreição? Porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, irmão, seja qual for o nome, o verdadeiro sentido é comunicado em toda a palavra de Deus, em termos muito solenes e com um rico fruto da graça de Deus. Por isso que Paulo diz, lá em Gálatas 1, 15 e 16, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Então, irmãos, o propósito do Espírito Santo é revelar a pessoa de Cristo dentro de cada um de nós. Para quê? Para que Cristo, então, seja formado. E mais uma vez, lá em 2 Timóteo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, 2 Timóteo 1, verso 9, olha que versículo lindo, irmãos, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. está vendo? E o apóstolo Pedro, ele também vai afiançar essa verdade. Ele diz lá em 1 Pedro 5, verso 10, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Irmãos, isso é muito profundo. O nosso Deus, o Deus de toda a graça. olha, eu ouvi sábado passado, meio dia, um pregador muito famoso, cometendo um erro terrível na palavra de Deus. Ele disse que nós somos salvos pela fé. Não é verdade. A Bíblia diz que lá em Efésios 2, 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. É a graça que nos salva. Percebe? mas aí sim que entra a fé. É quando eu creio. Mas o que nos salva é a graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então, a salvação é pela graça, não pela fé. Eu tenho que querer que pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, a gente percebe que as igrejas mais puras jamais duvidaram da necessidade desta mudança de vida, deste novo nascimento, desta regeneração, desta chamada para a glória eterna. E elas também concordam quanto à natureza de tal mudança. É? Irmãos, agora, se Deus se agradar em chamar os eleitos de um modo eficaz no tempo que Deus estabeleceu por meio de sua palavra e espírito do estado de pecado e morte, no qual por natureza encontra-se para a graça e salvação por intermédio de Jesus Cristo, Deus faz isso iluminando a mente deles, primeiro, de forma espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando deles seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade, induzindo-os por seu imenso poder aquilo que é bom e levando-os com eficácia à pessoa e à obra do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Mesmo quando se chegam a Cristo o mais livremente possível, ainda estão recebendo, pela graça de Deus, esta disposição. Irmãos, temos que entender que na regeneração o entendimento da pessoa é iluminado pelo Espírito Santo para que possa compreender os mistérios e a vontade de Deus e a vontade em si mesma não somente ela é mudada pelo Espírito, mas também é dotada de habilidades de modo que por iniciativa própria possa querer e fazer o bem. Então, ele cita lá a prova diz em Romanos capítulo 8 versículo 4. Vamos ler esse texto? Você tem sua Bíblia? Abra em Romanos 8 verso 4. Temos a seguinte declaração da palavra de Deus. a fim a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E em Jeremias capítulo 31 Jeremias abra sua Bíblia por favor 31 verso 33 a Bíblia diz assim porque esta é a aliança que firmarei como a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração las inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembra? Então, amados precisamos de fato crer que quando nós morremos com Cristo naquela cruz quando nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição ele pelo seu Espírito ele vai imprimir na nossa mente a sua lei a sua palavra é o próprio Cristo que já cumpriu a lei e os profetas vem habitar dentro de cada um de nós de cada um de nós isso é maravilhoso quando nós temos Cristo por isso que esta graça regeneradora regeneradora de Deus o novo nascimento não age nos homens como se eles fossem seres inanimados por quê? porque não anula a vontade nem também as características da vontade deles e não a constrange com violência o Espírito Santo é um cavaleiro mas por outro lado vivifica ou seja traz vida espiritualmente cura corrige e com poder embora gentilmente submete-a a fim de que onde a rebeldia da carne obstinação antes dominavam sem controle agora quando cremos que morremos com Cristo agora comece a reinar uma obediência disposta e sincera ao Espírito porque quem vem habitar dentro de nós é aquele que é suficiente para obedecer nós não conseguimos obedecer mas Cristo em nós ele que vai obedecer por nós por isso que cristianismo é não mais eu mas Cristo não é mais você agora que vai praticar as obras é Cristo que vai fazer as obras usando o teu corpo os teus olhos tua boca teu nariz as tuas orelhas os teus braços as tuas pernas nós simplesmente vamos emprestar os nossos lábios igual estou fazendo aqui nesta manhã eu emprestei a minha boca os meus lábios para o Espírito Santo dizer essas coisas para você não sou eu que estou dizendo isso eu não tenho nenhuma capacidade é ele que habita em mim que fala a respeito de Cristo por isso que esta mudança constitui o resgate a liberdade verdadeira espiritual da minha e da sua vontade e a verdade meus irmãos é que se ignoramos a regeneração o novo nascimento que a única esperança de um pecador ser novamente santo ou feliz acaba para sempre amados Deus em Cristo já fez uma obra tão tremenda tão maravilhosa tirando-nos completamente desse tremedal de lama e colocando nossos pés sobre a rocha é queridos todos os eleitos de Deus eles são em seu tempo inseparavelmente unidos a Cristo pela influência vital e eficaz do Espírito Santo procedente dele mesmo como cabeça para cada membro verdadeiro do seu corpo espiritual que é a igreja o que que é a igreja é você pertencer a uma denominação não se você pertence a uma denominação e não pertence a igreja do Senhor você vai para o inferno agora quando você crê no Senhor que morreu com Cristo ressuscitou com Cristo Cristo é sua vida aí sim você é apto para o reino de Deus você já está introduzido na igreja você é a igreja então assim tendo sido feito um com Cristo os eleitos são verdadeiramente regenerados e transformados em co participantes de Cristo bem como de todos os seus benefícios irmãos nada aflige mais uma pessoa que considera de forma correta o estado de perdição em que se encontra do que ver destruída ou seriamente abalada a esperança que brota da doutrina do novo nascimento porque que cada homem cada mulher que já teve seus olhos abertos para contemplar a sua própria miséria e beleza certamente concordará com a declaração de que nascemos com a natureza perversa que Cristo veio a este mundo e nos deu a sua própria vida irmãos não é uma pequena transformação que salva o homem não nem toda a moralidade do mundo não é nada disso e também não é todas as graças comuns do Espírito de Deus nem a mudança externa da vida tudo isso não é suficiente a menos que sejamos vivificados e que uma nova vida seja instaurada ou seja seja produzida em nós irmãos em sua idade avançada quando não enxergava mais o suficiente para ler aquele grande homem de Deus do passado John Newton ele ouviu alguém repetir o seguinte texto lá de 1 Coríntios 15 e 10 pela graça de Deus sou o que sou então ele ali John Newton ele permaneceu calado ali por alguns instantes e como se falasse consigo mesmo disse eu não sou o que devo ser ah meus irmãos quão imperfeito sou disse John Newton não sou o que desejo ser abomino o que é mal e anelo apegar-me ao que é bom não sou o que espero ser logo me despirei da mortalidade e com ela de todo pecado e imperfeição embora não seja o que devo ser o que desejo ser e o que espero ser ainda que posso dizer em verdade que não sou o que fui outrora escravo do pecado de satanás mas posso sinceramente unir-me ao apóstolo e reconhecer pela graça de Deus sou o que sou isso disse John Newton que grande verdade meus irmãos então o nosso segundo nascimento ele nos leva a um estado de graça a uma posição de elevação muito grande assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus isso é maravilhoso é uma das misericórdias mais ricas da aliança de Deus porque quando uma pessoa ela nasce de novo acontece ataque fatal ao reino de satanás no coração pois o que é nascido do espírito é espírito e esta é uma obra do poder espantoso irmãos Deus ao regenerar o homem ao fazer com que este homem nasça de novo usa uma força absoluta por meio da qual Deus é capaz de poderosa e infalivelmente submeter e redirecionar a vontade do homem para a fé e a conversão ele muda então isso é o arrependimento que Deus nos dá metanoia a mudança de mente o apóstolo Paulo ele usou todas as palavras fortes que ele conhecia para nos ensinar que somos renovados por poder por uma força surpreendente e ele orou para que os crentes de Éfeso soubesse lá em Efésios 1 19 e 20 que diz assim qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentro dos mortos irmãos não conhecemos poder maior do que a força que realizou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo também o mesmo poder converte a alma alguns pensam e descrevem a salvação de uma alma como algo fácil a ação de subjugar a vontade a mudança de um coração você acha que isso é fácil? fácil? é a maior obra de Deus irmãos porque Deus ao salvar uma alma ele empregou uma força maior do que a necessária para criar os mundos nós não vemos na Bíblia que Deus usou todo o seu poder para criar o mundo nós vemos na Bíblia Deus exercendo todo o seu poder para ressuscitar Cristo dentro dos mortos por quê? porque Jesus Cristo ele foi enterrado com o maior monte sabe qual o maior monte do mundo? muitos pensam que é o Everest não é é uma embalaia também não é o maior monte do mundo é o monte de pecados que Jesus levou naquela cruz os pecados daqueles que morreram daquilo que estão morrendo hoje e daqueles que irão crer amanhã em Cristo por intermédio da palavra do Pai então Jesus desceu para a sepultura com um monte de pecadores então por isso que Deus teve que exercer nele toda a força do seu poder para ressuscitar Cristo e ele ressuscitou Cristo dentro dos mortos mas ali na ressurreição com Cristo aconteceu uma coisa maravilhosa uma coisa tremenda sabe o que aconteceu? se você ler com bastante cuidado Efésios 2 6 a Bíblia vai dizer assim e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus ah meus irmãos Jesus ressuscitou mas a mesma Bíblia que diz que Jesus ressuscitou também afirma que eu e você fomos ressuscitados juntamente com Cristo está vendo irmãos que coisa linda que coisa maravilhosa isso é tremendo isso é maravilhoso e você que me está ouvindo nesta manhã você já creu em seu novo nascimento em Cristo? você já tem certeza de que morreu com Cristo? você já tem certeza de que Cristo é sua vida? se não for meus irmãos clame a misericórdia do Pai fala Senhor me revele a graça para que eu possa crer no meu novo nascimento irmãos a obra do Espírito de Deus na regeneração da alma dos homens deve ser analisada diligentemente por todos os pregadores do Evangelho e por todos a quem a palavra é dada quanto aí aos pregadores eles têm uma razão especial para atentar a este dever de pregar o novo nascimento porque eles são usados e empregados nesta obra pelo Espírito de Deus o Espírito de Deus o Pai confiou a nós pregadores a palavra da verdade então nós temos que pregar a palavra da verdade nós não podemos aí inventar situações mecanismos e ritualismos que não tem dentro da palavra de Deus isso é uma heresia isso é enganar o povo é dar um farelo em lugar de um alimento verdadeiro para o povo o povo precisa de Cristo precisa de Cristo não precisa de regras de doutrinas o povo só precisa de Cristo o povo não precisa de paz não precisa de alegria precisa de Cristo porque tudo está em Cristo você quer paz paz ele é a nossa paz você quer alegria ele é a nossa alegria você quer conselho ele é o nosso conselheiro ele é aquele que soube as vistas dele nos dá conselho mas nós temos ido para os conselhos do Senhor ou temos buscado em homens né em psicologia em terapia em uma série de coisas em regressão para o ventre tudo isso é abominação normalmente as pessoas que buscam isso são pessoas que aparentemente tem uma vida espiritual boa aparentemente mas por dentro elas são uns arraso né são vidas que o Senhor quer tratar mas elas continuam buscando as coisas do mundo queridos Paulo fala em Gálatas 6 14 longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo queridos se o mundo está crucificado para mim eu estou morto para o mundo e o mundo está para mim então o que que eu vou buscar neste mundo é quando Abraão desceu para o Egito buscar recursos do mundo ele entristeceu muito o coração do nosso Pai Celestial ele atrasou o trabalho de Deus na sua vida Deus quer trabalhar em nós mas nós não damos resposta a ele sabe por quê porque nós não cremos porque nós não cremos então por isso que qualquer tipo de campanha que é levantado nós vamos atrás porque nós não cremos que o Senhor pode nos dar então nós temos que fazer alguma coisa queridos isso aí é pragmatismo amados nós temos que ter os olhos abertos para entender e ver que Cristo ele é suficiente e toda nossa suficiência vem dele não vem de homens até quando meus irmãos a gente vai buscar socorro do homem e a Bíblia vai dizer tão clara que a nossa suficiência vem de Cristo lá naquele texto tão precioso de 2 Coríntios capítulo 3 verso 5 a Bíblia diz assim não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus olha aqui no final do versículo 5 do capítulo 3 de 2 Coríntios a nossa suficiência vem de Deus irmãos tudo vem de Deus aí em 2 Coríntios 5 verso 18 ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação olha aqui irmãos tudo provém de Deus nada provém do homem tudo provém dele então por que não buscarmos auxílios do Senhor ah meus irmãos a gente precisa conhecer quem é o nosso Senhor amém irmãos que Deus possa revelar essa verdade ao seu coração que você fique firmado em Cristo vamos ter uma palavra de oração maravilhoso Pai graças te damos pela alegria de poder pertencermos a Ti obrigado Pai pela revelação da Tua Palavra obrigado por nos revelar que Cristo Ele é suficiente para cada um de nós e aqueles que não tem esta revelação esta visão Pai por misericórdia faça esta obra na vida dos amados na vida daqueles que nos ouviram nesta manhã a Tua Palavra não volta para Ti vazia meu Pai mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada em nome do Senhor Jesus eu oro a Ti amém queridos amanhã a partir das oito horas nós aqui estaremos para meditar na Palavra de Deus mais uma vez eu espero que o Pai tenha falado ao seu coração pelo seu Espírito que você tome uma decisão em querer estar junto com este povo que conhece a verdade que trabalha pela verdade que estamos aqui ao serviço do Rei Jesus ok Deus te abençoe fiquem todos guardados no nome do Pai bom dia para vocês graça e paz faz o queira receber maiores informações sobre esta palavra ligue para 3215 7508 repetindo 3215 7508 ou participe de uma das nossas reuniões teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros andamos pois em novidade de vida atenção para os dias e horários das reuniões que são todas as quintas às 20 horas e todos os domingos às 9 e às 19 horas A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244 na Vila Ideal próximo ao estádio do Teixeirão Vivermos do pecado como os feitos filhos de Deus tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida é eterna Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Pois o salário do pecado é a morte mas o salário do que temos é a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor O meu coração não se elevou Nem os meus olhos se levantaram Não me exercito em grandes assuntos Nem em coisas muito elevadas para mim De certo fiz calar e sossegar a minha alma Com a criança amamentada no colo de sua mãe De certo fiz calar e sossegar a minha alma Espero do Senhor agora e para sempre Não me exercito em grandes assuntos Nem em coisas muito elevadas para mim De certo fiz calar e sossegar a minha alma Com a criança amamentada no colo de sua mãe De certo fiz calar e sossegar a minha alma Espero do Senhor agora e para sempre De certo fiz calar e sossegar a minha alma Qual criança amamentada no colo de sua mãe De certo fiz calar e sossegar a minha alma Espero do Senhor agora e para sempre